Fala aí pessoal, beleza? Gets aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo nostálgico, o primeiro passo de batalha que a gente teve, tá bom? E por que você tá fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente nova no canal, a galera raizona mesmo que jogava antigamente. Muita gente parou, então deixando os comentários de qual season você começou pra mim saber. E eu, como vocês sabem, eu nem tô jogando, família. Eu tô aí no nível 1, não tô jogando mais. Mas apenas estou gravando o Call of Duty Mobile. E bora que bora, vou mostrar pra vocês um vídeo bem nostálgico pra quem não conhece. Ou até pra quem conhece, é muita nostalgia. Então bora que bora. Aqui, olha que top. Isso aqui pra quem não sabe foi o primeiro passo de batalha, inclusive ele foi mais caro. Ele custava R$2.000, o Plus e o normal custavam R$800, era muito mais caro. Eu, inclusive, comprei o Plus que custou R$2.000, deu quase R$100, velho. Foi foda demais. E bora aí, ó. E detalhe, era até o escalão R$100, por isso mesmo. Olha que top aí. Aí, ó. Aí R$800, vai comprar mais barato. Olha, primeiro a gente tem o Ghost. Esse Ghostzão aí, ó. Esse Ghostzão é o top. É o Ghost que todo mundo quer. O primeiro Ghost do passo de batalha. Esse aqui nunca mais volta. Tomara que nunca mais volte. Esse aí, ó. Foi o Raizão. Ele veio junto com essa arma aí. Vou botar a velocidade um pouco mais rápida. Pro vídeo não ficar tão enrolado assim. Olha aí. Esse é a M4G Series. Antigamente eles davam recompensa... Roxa e... E azulzinha mesmo. O passe era bem simples, ó. Os recompensos do nível 10. Nível 11 era um passe muito caro, velho. Eu lembro que eu gastei quase R$100. O Zombies não era liberado. Era só o MJ. Como vocês podem ver. O Battle Royale eu acho que libera depois do nível... Não, não é nível. Por algum motivo não tá liberado o Battle Royale. Eu acho que é porque ele tá comprando o primeiro dia. Cara, eu lembro que quando baixou eu comprei... Gastei R$90 e pouco. R$100 e pouco só pra comprar o passe. Eu já sei caríssimo e pô. E eu tava muito hypado pra jogar Call of Duty. Eu não tinha canal, não tinha nada. Eu simplesmente jogava. Eu gostava muito do Call of Duty de Playstation, de videogame. Joguei muito no Xbox. Eu joguei muito MW2, MW3, BA1. Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Amo o Modo Zombies, amo muito. Black Ops 1, Black Ops 2. Não joguei o 3 e o 4. Joguei até o Black Ops 2, MW3. Foram vários anos jogando aí. Era muito viciado na saga. Quando veio pra celular eu fiquei bem feliz. Porque eu tava jogando outros jogos mobile. Na época eu tava jogando Arena of Vader, Mobile Legends. Esse joguinho mais bestinha que a gente tem. Nada muito focado. E aí foi a primeira season nesse passe aí. Que, mano, muito foda esse passe aí. Essa M4 tem até hoje, obviamente. Só tem um passe. O passe completo. Esses são os emotes. Os emotes são legais. Eu achei tudo bem bacana. E bora que bora. Continuar vendo. E bora. Olha aí que top também, ó. Olha aí. É o passe nível 5. Aí o pessoal chamando pra atrapalhar o vídeo. Igual acontece comigo, ó. Nível 10, nível 15. Tudo, ó. Emote no 14. Twistpump. Isso é tudo raro, família. Se não voltar, tudo raro aí, ó. Vamos dar uma olhada. Puta, as classes eram totalmente diferentes. Não tinha como criar classes. Era nível. Tu pegava o nível, colocava os atletas até 5 atletas na arma. Muita gente preferia como antigamente. Eu prefiro... Cara, eu acho que antigamente era mais justo. Todo mundo usava a mesma coisa. Ah, mas agora você tem mais liberdade. Então, tem uns pontos bons. Armeiro te dou liberdade de você colocar a classe como você quer. Desculpa, família. Olha aí que top. M4G Series. Bem top, né? Bem legal. Ai, desculpa. É bem legal, família. Deixa eu pular mais aqui. Vamos ver o que mais mostra. Nível 39. Aí ele vai poupar. Se vai mostrar as recompensas. Nossa, ele zerou o passe. Muito caro que eu passei até o nível 100. E as recompensas melhores eram a Shotgun. Essa aí... Não, não é Shotgun. A Shotgun, que eu não tenho até hoje. Red Act, ação vermelha. E a AK-47. A AK-47 ganhava no escalão 100. E pra ganhar a 12, tinha que ser na sorte, nas caixinhas. Depois do nível 100, você ficava ganhando caixas. Que você ficava juntando pra tentar. Eu não consegui. Infelizmente. Ai, ai. Bora que bora. Cara, muito top, né, velho? Eu, 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 eu particularmente curti demais. Acho muito top. Legal, né? Muito bacana. Cara, eu, eu, mano, esse passe pra mim é o, é o melhor. Ah, Gui, por que que era o melhor? Porque é o raizão, né, família? Esse passe aí é raiz demais. Pra quem curte a franquia aí, esse passe aí é muito top, mano. Eu curti bastante esse passe de batalha quando chegou. E aqui, é, eu tô basicamente mostrando pra todo mundo aí. E é isso. E eu vou mostrar aqui, ó, que eu não consegui mostrar. A skin principal aqui, família, é essa aqui, ó. Deixa eu dar o meio daqui. É, vamos aqui, AK-47, assalto. A principal recompensa era essa aqui. Antigamente, o pessoal só ganhava AK-47, tá, família? Ação vermelha, essa aqui, ó. A DLQ também era muito desejada. Essa é a principal, família. Vamos ver se eu consigo baixar aqui, a primeira mão. Essa aqui é a principal zona. Essa aqui é a top. Aí, ó. Essa aí foi a primeira aí, arma no escalão level 100 do passe de batalha. Então, espero que você gostasse do vídeo. Se gostou, deixe aquele likezão aí. Um vídeo nostalgia pra todo mundo. Tamo junto, valeu. É nóis. E... Oi. Oi.